Gente, sem enrolação, vamos terminar esse evento sazonal aqui. Ele tá bem fácil, tá? Não tá complicado. 80% a gente pega a Vulcan AMR. Deixa eu ver aqui na loja do Foselton o que tem pra gente aqui. Ó, esse... Ah, não vou comprar não, mas esse carro aqui é um carro bom pra vender, né? Quem não tem é bom pegar pra vender, tá? Esse carro aqui é nerfado, eu não vou pegar não. Esse aqui também não me interessa. Ó, vamos começar por esse aqui de tirar foto. Tira uma foto de qualquer carro fora de estrada extremo na cordilheira grande. Vamos procurar isso aqui. Tem que entrar aqui, troca de carro. Aperta o botão Y, desce lá embaixo. Aí aqui vai estar, ó. Fora de estrada extremos. Volta, clicou, volta, né? Então tem várias opções e com certeza a pessoa deve ter algum fora de estrada aí, um barge, alguma coisa, né? Ó, entra no mapa, aperta o botão RB, ativa aqui só os eventos sazonais. Aqui também é evento sazonal. Esses aqui também pode ser, ó. Beleza? Placa de perigo. Área de drift, eu acho que hoje eu não vi área de drift, não. Onde é que é, gente, esse... Aqui achei, gente, ó. Cordilheira Grande. Então é aqui que a gente vai. Eu vou ficar aqui, ó. Ó, completou alguma coisa do Forza de Atom aqui sem fazer nada. Recalculando a roca. Ah, é aqui, ó. Cordilheira Grande. Beleza? Tirar uma foto aqui, né? Prontinho, prontinho, gente. Deixa eu ver aqui o próximo evento. Esse aqui, ó, esses três aqui são fáceis. Vamos fazer ele. Vamos começar por esse aqui. Tem que pular 218 metros. Vamos ver o que é isso aqui primeiro, né? Nossa. Ih, rapaz, se bater já era. Deu certo, gente? Eu acho que é isso mesmo, né? Deixa eu ver ali e aparece a mensagem, né? Ó lá, ó. O objetivo da temporada concluído. Tem que ficar de olho nisso. Deixa eu ver o próximo aqui, amigos. Tem esse aqui, né? É uma área de velocidade. Mano, eu vou fazer primeiro o radar, né? Porque eu já uso o Rimac. Continuo usando ele. É... Tem um radar aqui, objetivo 369, né? Então, eu vou ficar daqui, ó. Já deixa a segunda marcha, né? Que esse carro é muito brabo. 360, alguma coisa. O chão é muito brabo, né? O Rimac tem que ter, cara. O objetivo da temporada concluído. Agora temos esse aqui, né? Esse aqui eu já tenho que pegar outro carro. É uma área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 236. Eu vou começar daqui pra mim já chegar rápido. Fiquei muito honrado. Vamos lá, gente. Vamos, vamos, vamos. É 200 e... Eu sempre esqueço. Eu já entrei com 280. Ixi. Ele lascou, né? Não poderia ter batido ali. Ó, objetivo da temporada concluído. Eu sempre esqueço, né? Qual é o objetivo. Beleza, gente. Concluí aqui. Foi com a Apollo, tá? Que eu fiz a área de velocidade. Pra quem quiser saber depois. Vamos fazer esse evento aqui do Baja. E uma corrida de cross classe C. Vamos lá. Vamos entrar aqui no evento aqui. Nossa, será que eu tenho? Olha só. São três corridas que tem que fazer. Tá vendo? Três. Tem que fazer as três dos ícones brancos. Ah, eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa Ram. Vamos com essa Ram aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos terminar essa corrida aqui logo. Classe C. Por que que eu dói as vistas? Olha aquele jipe ali dando ré. Entendi, não. Olha o carro ali. O carro caiu em cima do outro carro. Pois é, galera. E hoje a Tera, eu recebi a mensagem de já estar separando as peças. Provavelmente amanhã começa a montagem, né? Eu não entendi. Doze dias úteis para montar o computador. Não sei quantos dias úteis para testar. É porque deve ficar em uma fila, né? Ah, é um Ryzen 3600. É uma placa mãe B450. SSD de 480GB. Fonte de 600W da Kogar. Memória de 16GB. 3000GB. RGB. O Air Cooler RGB. Gabinete da Redragon. Redragon. É assim que fala, né? Redragon. Redragon. Eu comprei um teclado da Redragon. Redragon. Não sei falar. Comprei um teclado... É lá na... O nome daquela loja é... Amazon. É lá na Amazon. Redragon. Redragon. Beleza. Obrigado, Fock. Redragon. Comprei lá. Aí eu... É... Aí... Esperar tudo chegar, né? Parece que é... É... 28 dias, cara. O prazo de entrega. Nossa, é muito grande o prazo, hein? Caraca, é praticamente... Vou pegar o bicho em janeiro. Mas eu tô muito feliz que eu comprei o PCzão. Eu acho que não vai passar o Natal com o PCzão, não. Eu vou fazer um unboxing e vou mandar lá pra Tera. Vai que eu apareço lá no canal da Tera. Imagina aí que legal. Show de bola, mano. Ó, concluímos aqui o evento. Vamos ver aqui o que a gente... Ah, vou ganhar o Baja, né? Baja... Não sei nem se é raro o Baja. Acho que não é raro, não. What the hell? Já completamos 50%? Será? Acho que não. Deve ser o... Ah, 50% já foi, ó. Ah, beleza. Vamos lá. Esse carrinho pequenininho aqui é raro. Ele é bom na classe B, tem tunagem dele. Ah, vamos fazer esse evento aqui. Acho que é Rally, né? Classe C. Vamos lá. Deixa eu entrar no evento aqui. Meu Deus. O que é isso? Olha, gente. Tem o Escort e tem esse aqui, ó. Eu vou fazer com o Escort, mano. Vou até ver se tá compartilhada a tunagem do Escort. Bora lá, gente. O Muka tá tão dormindo que tá usando até o headset do lado errado. Nossa, toda vez que caia essa pista aqui, que sai do Escort. Meu Deus. Bora, bora. Nossa, o Muka tá... Engraçado, né? De ontem pra hoje eu não dormi muito. Aí chega esse horário combinado com o calor que tá fazendo aqui na Bahia. Dá um som danado. Mas vamos aí. Vamos terminar esse tempinho. Queria postar hoje, mas não dá. Tem que editar. O computador é lento aí. Nossa, quando eu montar o PCzão God aí, vai ser bom pra editar a vida, cara. Vai ser mais rápido. Vai ser da hora, hein? Vai ser da hora, cara. Meu Deus. Parece que não vai subir a ladeira. Isso é muito bonito, esse jogo. Cuidado aqui, senão eu perco o cheque porque eu tô zaroio. Eu tô zaroio de som. Veja. Eu tô vendo que hoje não vai rolar a caminhada, hein? Eu teria caminhada. Pra rolar a caminhada, eu teria que terminar... Teria que terminar daqui 20 minutos. Mano, pra onde eu tô indo? Meu Deus. Ainda tem um Forzatom, né? Não, tem um campeonato de... Deve ser a classe E, né? Porque parece que esse aqui é o campeonato das tartarugas, né? Bora. Bora, bora, bora. Ai, ai, esse... Esse... Gente, por que que loucura, hein? Eu não sabia que... Consoles... É... Pra... Depois do lançamento era tão difícil de comprar, assim. Eu achava que ia ter pra todo mundo. Eu tô feliz de ter comprado o computador. Eu insisti no console, né? Esperei, esperei. Juntei a grana. Rafael, Rafael. O Luca tá dormindo. E olha que eu tenho que fazer o café ainda. O Luca tá na Disney, cara. Na Disney. Concluímos aqui o evento, né? Meu Deus do céu. Aí nós vamos até o final. Valeu, escuderia. Tamo junto. Ó. Esse carro aqui eu vou vender ele. Eu não sei se é raro. Tem que olhar lá no leilão. Olha só, gente. Já concluímos 58%. 58%. Vamos fazer... Essa corrida aqui. Ah, outra classe... Meu Deus. Classe D. Agora, vamos entrar aqui nesse evento aqui de tartaruga. Então, mesmo que esteja congelando lá fora, ainda temos muita gente enfrentando o clima para assistir a essa temporada. Gente, eu fiz a tonagem desse ford aqui pra gente participar desse evento, tá? Vai estar compartilhado aí pra vocês. O Esterinho caiu no bait dos inscritos dele. Que o Dan disse que não era ninguém da live nossa aqui. Nossa, que lindo esse cenário. Aí ele mandou uma mensagem pra mim. Luca, não vai na pilha dos caras, não. Não sei o que e tal. Você sabe que eu faço um personagem. Meu personagem é zoeira. Eu, mano, não entendi nada que você tá falando. Aí eu expliquei pra ele, velho. Cuidado. Tem uns haters aí. Tem haters que... Vai na... É ele que não tinha que ter ido na pilha dos caras, né? Ai, ai. Isso daí é engraçado. Pô, esse canal do Mooka é pequeno. Comunidade nossa aqui é pequena. É só nós de boa. Vamos curtir. Vamos embora. Acelera. É o evento sazonal, gente. Mano, eu não consigo ler o chat correndo. Mesmo correndo com o carro lento, assim. Eu fico olhando e tentando entender o que vocês estão falando aí. Mooka. Ah, o Trueno, né? Tá na loja lá, cara. Será que... Eu acho que compensa comprar. Esse carro aí compensa. É Trueno, né? Trueno compensa. Mano, eu acho que a... Que a Playground Games... É um joguinho aí de... É um joguinho aí de... O que é que eu sei ser RPG? Eu esqueci o nome do jogo. É... Faber. Fa... Faber. Acho que é fa... É tipo um jogo de fa... 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 Fable. É, eu acho que é isso aí. A pronúncia não deve ser essa. Fable, né? RPG, né? Fable. Pois é, eu acho que... Ah, não sei, né? Não é possível que o repórter que achou esse furo... Ele, né? Feble. Não, vamos falar no idioma nosso. Feble. Freio? Pelo amor de Deus. Mas... Eu não sei. Eu só... Eu só sei de uma coisa. Eu acho que é muito insanidade, né? Rolar um Horizon agora. Moço, tem... Tem a galera... Tem a galera que acha que... Ah, fazer um jogo de corrida... Mundo aberto é easy, cara. É easy. É coisa de um mês. Aham, vai. Vai vendo. Ainda mais o jogo que tá em alta ainda, cara. O Horizon tá em alta ainda. Aí... Ah, lançar outro. Acho que assim, né? Espera o jogo pelo menos cair. Ficar pelo menos a metade do... Acho que se tiver a metade de... De jogadores ainda, o jogo... Ele bomba, né? Sem contar a quantidade de DLCs que a gente ganhou gratuito. Porque os carros dos eventos sazonais são de DLC e a gente ganha gratuito. Jason! Nossa, gente. Minha garganta tá terrível. Concluímos o evento. Então, quer uma roupa? Nem vi. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, terminamos aqui, né? Toda essa parte aqui. Show de bola. Fizemos aqui 65%. Eu vou fazer o Forzatom. Se precisar, a gente faz essa corrida aqui online. Mas vamos lá. Primeiramente, o que é que tem que fazer aqui? Adquira e pilote um TVR 2005. Sagares. Vamos lá. Eu vou ter que fazer a versão tração nas quatro, né, cara? Pra galera. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu peguei. Ah, sim. Completou. Olha lá. Beleza. É só dar uma aceleradinha. Eu vou compartilhar a tunagem, tá, gente? Vamos ver aqui. Qual é o próximo aqui, gente? Vamos pro próximo aqui. Eu tenho que chegar a 185 milhas por hora? Beleza. Bora lá, gente. Tem que chegar a 297, 298, né? Tá, então. Vamos ver se a nossa Tuning consegue. É só ir aqui na negócio. Ah, completou. Vou ver o próximo aqui. Ganhei 15 habilidades de linha na agulha? Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ativar esse negócio aqui, gente, de maestria. Pra quando eu bater em alguém, eu não perder meus pontos, né, de habilidades. Ah, deixa eu sair do... Ah, tá. Deixa eu sair do online, então, né? Modo solo. Ok. Ah, entendi. Modo solo pode me ajudar, né? Tem que passar entre os carros, né? Vamos ver aqui se tem alguém aqui. Ó, aqui eu passei. Ó, linha de agulha. Deu certo ali. E deu. Ah lá. Tem que esperar ele ficar um do lado do outro. Ah, agora é o que, gente? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora tem que correr em Golias? Ai, gente. Tem que correr em Golias. Cara, eu vi um cara falando de um esquema. Muka, faz assim. Você não precisa correr em Golias. Eu não entendi. Ele falou, entra na corrida personalizada, assim, assim, assado. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Eu não vou entender nada. Vamos fazer o esquema para correr na Golias pequenininha. Ah, entra no solo. Eventos personalizados. Em alta hoje? Em alta do mês? Onde é que eu olho? Ah, 0,2 km aqui, ó. Mas dá para eu me correr com... Aqui, ó. Ah. Aqui, gente. Olha o segundo aqui, ó. Ah. É só entrar aqui. Olha os caras não... Né? Os caras... É... É por isso que o monte de Playstation foi banido. Você está entendendo? Os caras é zica, né? Vamos ver esse traçado aqui. Vamos ver como é que é. O personagem está compartilhado, viu, gente? Eita, como é que eu vou ganhar, Cidon? Se... Ah... Meu Deus! Gente! Ô, véi. Ô, os caras... Os caras é sacana, hein, cara? Meu Deus! O que os caras não fazem, né? Ó. Completamos aqui. É só uma dica para quem quiser fazer, né? Quem quiser evitar correr 20 km... Ah, pô. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, completamos 80%. Show de bola, cara. Easy. Evento Easy. Já ganhamos o Vulcan. É bom guardar esse carro, né? Para vender ele daqui a duas semanas. Um carro que está muito em falta é o Apolo, cara. O Apolo está muito em falta. Beleza, galerinha. Não precisou fazer esse evento online aqui. Ainda bem. Agora só no evento de primavera. Show de bola. Backstage eu não vou gastar meu dinheiro com backstage, meus pontos. Só vou gastar quando aparecer um carro P.O. Se não aparecer, eu também não vou gastar, não. Não acho. Ser militante...